Quero convidá-los a participar daqui a pouco do novo quadro, O Número da Sorte. Lani, aquela arte feita por Hans Donner, né? Tá aí. Já podemos mostrar? Hans Donner. É aquele cara que fazia a novela do Fantástico. Olha aí, olha aí, olha aí. É, 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 olha. Se eu estiver enxergando o número, me dane. Não é? É um print, né? Bom, perceberam que isso aí foi um investimento muito alto e longos meses estudo para chegar até esta plataforma. Olha, vejam bem. Pois bem, este telefone aqui, aqui estão os números da morte. Eu vou ligar para a sua casa. Não ligue para mim, não ligue para mim. Eu vou te dar agora o Instagram, é o Siqueira 2. Lembrando dele, que a gente estudava. Você vai mandar o seu número de telefone com o DDD no direct, para ninguém ver seu número e não ficar passando troca para você. Mande seu número dizendo, olha, eu quero participar. Aí coloca o DDD, o número direitinho. Não se preocupe, eu pago a conta, eu pago, eu pago, eu pago a ligação. Tem bônus? Você tem bônus? 15 reais. E estoura amanhã, acaba amanhã. Então, eu vou ligar para você. Custo zero! Mas, Siqueira, tem prêmio aí? Tem! Prêmios milionários. Não posso falar agora. É surpresa. Não é? Não diga alô, diga. Não. Alô, não. Esse é o novo, não diga alô. É o novo. Não diga alô, diga. Para esse Instagram aqui, o seu número de telefone com o DDD, a cidade e tal, direitinho seu nome. Nós vamos ligar para você, tá? E se você for contemplado, você vai escolher um número no nosso aparelho de celular. Escolheu, acertou, leva um prêmio na hora! Ah, que é difícil, viu? Porque eu só tenho um. Então, é sensacional a brincadeira. É bem bolado, não é? É bem bolado. Quero agradecer. E a arte, né? E vão copiar essas brincadeiras. Lógico que vão copiar. Essa brincadeira vai ser copiada pelo Celso Portioli. Não é? Logo, logo, pelo bate. Não é? Rodrigo Faro. Quer postar o quê que o Domingo faz? Domingo ele faz. Rodrigo Faro vai querer. Vai, rapaz. Todo mundo imita nós. Daqui a pouco até da Tena rebutar também. Embaixas, embaixas aqui. Embaixas. O Dúber, o Dúber. O Dúber, o Dúber. O Dúber aí. Então, já já, antes que imitem, antes que copiem. Criado aqui, a nossa Endemol, né? Criou e vai já já lançar a brincadeira. Mande seu número agora. Mande seu número aqui para o Instagram. Como é que é? Quem é que vai conferir? E tu está fazendo o quê aí? Lani, podemos ligar para uma pessoa já, para a pessoa entender a brincadeira? Posso ligar? Você já está ligando? Vem a cá, produção. Vem a cá, não tem nem tamanho. Vem. Vem a cá, carrega. Atenção, coloca a arte na tela. Já, deixa eu falar. Silêncio. Tem uma pessoa lá, né? Alô. Por gentileza, baixe o volume da sua televisão, por favor. Por favor. Baixe o volume da TV. Baixe o volume da TV, por favor. Baixe o volume da TV, por favor. Baixa. Você tem que instruir antes. É... Ok. Alô, boa noite. Boa noite, Siqueira. Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Renato Silva, de Camarajiba, Pernambuco. Aê! Renato Silva, lá de Camarajiba, Pernambuco. Ô, Renato, o que é que você faz, meu filho? Sou optor. Apresentador de programa de rádio também. Olha! E que programa você faz? Programa de pagode. Pagode é o nome de Camarajiba, em Camarajiba. Como é o nome da FM? Rádio Camará FM. Camará FM. E que horário é o seu programa? Que horário é o seu programa aí? De 10 ao meio-dia, aos domingos. 10 ao meio-dia, aos domingos. É bom, horário bom. É, só trabalha no domingo e é folgado. Ô, qual é o nome dele? Renato. Renato Silva. Renato. Renato. Sim, pode falar. Sorte pra você. Escolha o número, por favor, aqui no seu celular, tá? E, escolha o número pra mim, escolha. Escolha o número 6. Número 6. Vamos ver. Boa sorte, Renato. Explodiu. Ah. Tá bom, pode tirar. Tava ligado do carregador. Não pode, não pode. Telefone não se usa, né? No carregador. Acabou-se o locutor. Lani, antes de chamar o Ed, eu posso ligar aqui? Estou com uma pessoa na linha, produção? Posso? Venha cá, venha cá. Ed, fica um pouquinho na linha aí, o Ed comigo. É a Valma. A Valma. Ela só dá no de seu estado, mas é a Valma. Valma, boa noite. O que você só ligou agora? Valma, boa noite. Boa noite, Siqueira. De onde? De qual cidade você está falando? Estou. De onde? A cidade que você está... Do Espírito Santo, Siqueira. Espírito Santo. Muito bem. O que você faz na vida, minha filha? Agora estou aposentada. Ah, amém, 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 amém. Você é jovem ainda, né? Você tem netos? Tomei a zero. Tem netos? Tem netos? Tenho. Você empresta dinheiro para neto? Olha, não tem jeito, tem que emprestar. Ô, meu Deus, coitada. O dinheirinho dela. A senhora não... É uma prestação que a senhora não termina mais nunca. Te adoro, Siqueira, te adoro. Olha, se a senhora comprar agora um Volvo, zero quilômetro, híbrido, a senhora termina de pagar a parcela. Mas, neto e filho não acaba mais nunca. Mas vamos lá, Valma, Valma, né? Tá bom. Ô, Valma, antes de se aposentar, o que é que você fazia, minha filha? Enfermeira. Enfermeira? É, parabéns. Parabéns a todas as enfermeiras do Brasil. Parabéns a todas as enfermeiras do Brasil. Obrigada. Vamos lá, Valma, escolha o número da morte. Ai, meu Deus. Não vai explodir, não, né? Não sei, meu amor. Ai, meu pai. É a sua sorte o seu dia. Vamos lá. Vamos lá, número cinco, Siqueira. Cinco. É. É. Ah! Ah! Desceu com tudo. Ah! Ah! Traz o Ed de São Paulo Vivo. Suspeitos invadiram uma lotérica e levaram 20 mil reais em dinheiro. E atenção, já conhece o novo quadro? O número da morte é sucesso. Já é sucesso. É sucesso ou não é? Todo mundo querendo já imitar. Coloca aqui, eu vou explicar para o pessoal de casa, já pode entrar. Você manda o seu número para Siqueira 2, Instagram, manda no direct, tá? Não esquece não, pelo amor de Deus. Não põe o teu telefone à toa não, senão o pessoal vai ficar ligando para você. Siqueira 2, só tem esse aqui mesmo. Só tem esse. Já criaram dois, não sei de quem, não sei de quem. Mas mentira, é esse aqui. Esse é o Instagram. Você manda o número com o DDD e a gente liga para você. Aqui está a arte. Olha. Está escurecendo agora, até deu escurecida, né? Então, vamos lá. Alô? Vitor Hugo, se não. Alô? Com quem eu falo? Vitor Hugo. Ô, Vitor Hugo, tudo bem? Continua fabricando bolsas. Você fala de onde? Eu falo aqui de Sinal, no Mato Grosso. No Mato Grosso. O que é que você faz aí, Vitor Hugo? Eu sou, eu misto com Master aqui na TV em Nova Capital. Ele fala o quê? Master. Master? Master. Master. Que fala do drama, troca câmera. Ah, você faz tudo aí. Ele trabalha no Master. Muito bem. Qual é a televisão que você trabalha aí? Qual é a emissora? TV em Nova Capital. Ele só aperta o botão. Ele só aperta o botão, né? É igual o Piranha. Dois botão, né? Assim, mas tudo bem. Piranha é um show. Não, é outra coisa. É, né? É outra coisa. Eu falo aqui de um... É... É... O João Vitor... É João Vitor? Vitor Hugo. Vitor Hugo. Escolha o número... Escolha o número, por favor. Oito. Número... Oito. Boa sorte, boa sorte. Atenção. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Morreu. Pessoal, restam outros números aí. O prêmio está aí. Está aí. Está só aí. Não é? Não desistam. Temos mais uma ligação, depois eu vou ao vivo para Belo Horizonte, né? É isso? Atenção. Ligação. Está no ao quadro... O número da morte... É... É... Alô? 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 Seu nome é a cidade de onde está falando? É o Vinícius de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Aê! Vinícius, né? De Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, tio. Aê! Ô, 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 Vinícius, né? Isso. Vinícius, o que é que significa, tche? Tche? É. Mas, ba, tche? Sim. Eu quero saber o que é que significa. Pois é, mas eu também te pergunto. Liga aí pro Michel Telote aí, tche, 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 ma vida. Tá bom, deixa pra lá. Ô, 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 ô... Ah, rapaz, hein? O cara, bora lá, ele não sabe. E o que é ba, ba? Se é quando a mãe dele com o dedo desobedece, a mãe do bar. Mas, que coisa, tche, bar? Deixa pra lá, deixa pra lá. Vamos lá. Ô, Vinícius. Cala a boca. Vinícius, né? Do Rio Grande do Sul. Escolha o número da sorte, Vinícius. Número sete. Sete. Boa sorte. Qual o número, meu irmão, vai ter que pedir? Ah! Uma bazuca, olha. Gente direto da Rússia. Ah! Tava indo tão bem, né? O tche. O tche na casa. Eu vou chamar o Rodrigo. O tche.